Só de pensar que nós dois éramos dois Eu feijão, você e o arroz Temperados com sazão Só de lembrar nós da Kombi do domingo Nosso amor era tão lindo Nós desciamos no boqueirão A Kombi quebrada lá na praia E você de mim me saia Dando bola para um alemão Um alemão de carro conversível E eu me enchei de um musculhível Vem vir quando você me deixou Subiu a serra Me deixou no boqueirão Arrombou meu coração Depois de desaparecer Fiquei na meta Nas areias do destino Me tratou como um sorrino Busquei no prato de comer Amor é uma faca de tos A luz da Nauro Paga o lume Ilumina o meu sofrer Eu ainda sinto o teu perfume Seu cheirinho de estreme Não tá fácil de te esquecer Toda vez que eu lembro de você Fiquei na vontade de bater Te espancar o meu amor Só porque ele é lindo Ouro e forte Tem dinheiro e um discote Como mortes você me trocou Subiu a serra Me deixou no boqueirão Arrombou meu coração Ele pôs desaparecer Fiquei na meta Nas areias do destino Me tratou como um sorrino Busquei no prato de comer Subiu sim Subiu sim Subiu geladinha gostosinho 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 Subiu geladinha gostosinho